Super GF de sexta-feira no ar, tá gente, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha, também não se inscreve. Olha só, gente, em primeira mão aqui, segundo o Brasil Sennies, o filho de Gugu, João Augusto, vai gravar com a Patrícia, tá gente, pro programa Silvio Santos com a Patrícia Brava Del. Em meio a todas as polêmicas envolvendo a família e pessoalmente ao pai dele, ele vai, né gente, agora participar desse quadro do Proconselho Santos, né? O jogo das três pistas. Olha só que interessante, né? Um nome que ninguém esperava. Daqui a pouco ele tá indo pros reality show da vida aí, né? Olha só, gente, segundo a assessoria do SBT, a visita de Daniela Berucci, a Patrícia e Patrícia Faria, a Patrícia Faria? Patrícia Brava Del também, né amor? Eles botam o nome do marido, Patrícia Faria. A Lula foi institucional, assim como ocorreu com os demais presidentes. E conversa por ligação telefônica com o Sissi, Lula prometeu visitar o dono do SBT em sua casa em São Paulo. É, gente, né? Mesmo a família do Silvio Santos sendo, eu não vou dizer que todo mundo, mas a grande maioria bolsominion, pelo menos eu acredito, né? Gente, vamos lá, bora pra pensar. Patrícia, né Rian, tu sabe que é casada com o Fabio Faria. Fabio Faria era o quê, Rian? Era ministro das comunicações do governo Bolsonaro, né, Fã? Exato. É, faz sentido o que você tá falando. Agora não faz sentido, aí você tá falando Silvio Santos, Dona Iris, Rebeca... Ô, Rian! É, Fã. Dona Iris também, acho que já falou alguma coisa do... Dona Iris já falou do Bolsonaro. E se Iris vota em Bolsonaro, tu acha que Silvio Santos não vota também? Rebeca, Silvia é bolsominion assumida, eu acho que os únicos ali que se escapam um pouco é a Cíntia, que é a mãe do Tiago, e o próprio Tiago, eu acredito. Mas enfim, né, gente, né? Quem sabe aí essa aproximação não gera uma liberação da propicidade infantil, alguma coisinha, né? Se a Daniela Beruti foi isso, vai... Agora, ô, Rian, oi, Fã, e o pessoal também que tá me assistindo pode comentar também. Eu acho burrice da família Abravanel não ter aproveitado o governo Bolsonaro, já que eles eram tão próximos, não é, gente? Pra ter pedido pra liberar a monetização desse tipo de programação. Eu não entendo. É uma coisa que eu sempre... Eu não falava sempre, mas volta e meia eu falava aqui, acho que vai ser uma galerinha aí mais antiga, deve se lembrar que... Ai, mesmo tu falava que já que eles... É, nunca sei, porque eles nunca pediram. Porque se fosse eu, no grau de intimidade que tinha, vocês acham que eu ia parar de... Nunca deixar essa oportunidade passar. Super GF de sexta-feira no ar, tá, gente? Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei no vídeo, comentar, deixando a sua opinião aqui embaixo, tá, gente? Compartilhar também, que é muito importante, e também me seguir no Instagram, o Roberto e o Bom Dia, fechou? É isso aí, daqui a pouco eu tô de volta. Olha só, gente, o Hermeson Shake, Maurício Borges, o Mano, assinaram o KCNN, mas continuam no Arena SBT. Os comentaristas esportivos seguirão com o Benjamin Beck no seu Domingo... Domingou, 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 porque tem um L ali quase escondido, né? No símbolo do negócio que tá gravando. Domingou, que estreou nesse próximo domingo dia 9, na TV Paga, e por se tratar de uma outra plataforma de exibição, a TV Paga não ia... Há impedimentos contratuais de ambos continuarem prestando serviços no SBT. Deixa eu explicar pra quem não sabe. Quando uma emissora, tá, gente, né? Contrata alguém, e aquela pessoa também tem um projeto numa TV por assinatura, ou num streaming... Quando eu falo streaming, né? Não é no sentido de atuação, é mais no sentido de... Desde que aquela pessoa não esteja no ar, né? Com a novela, existe demais. Mas tipo, no streaming... Por exemplo, para o caso da Leia Samanonela. Na época que ela tava no SBT, ela fazia filmes, etc. e tal. Ou seja, desde quando não há conflito de agenda, tá liberado, tá? Tá liberado, tá? Bem, gente, longe do SBT, Otaviano negocia atração na Band, e Zeca deve substituir Faustão. Os pilotos... Após os pilotos do programa livre do SBT, que foi dispensado da gente, Otaviano, realmente deve ir para a Band, mas em um outro projeto. O novo programa diário deve ficar para Zeca Camargo, mesmo sem ele querer. Hum... Isso é um problema, porque se ele não quer, ele vai ter que assumir isso aí, de duas uma. Ou ele vai se apaixonar por isso, ou logo, logo, a Band vai ter um outro pepio para descascar. É... Na minha opinião, gente, poderia descolar ele para esse programa, e deixar o Zaca somente com o Mil e Uma Perguntas. Mas, enfim, né? Querem procurar a Sarna para se encossar. Vamos ver no que vai dar. Ah, a gente está terminando, mas não se esquece que amanhã eu estou de volta, tá, gente? Às 11 horas da manhã, com uma super live ao vivo para a gente conversar e debater os assuntos da semana. Fechou? E é isso aí, né? Até daqui a pouco, daqui a pouco TGF Musical. Não perde. E é isso aí.